Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque aqui nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o que fazer para ter um ministério bem-sucedido. Essa é uma pergunta que muita gente já me fez, seja pessoalmente, com eu ministrando alguma aula, ou aqui pela internet, no meu Instagram, ou aqui mesmo nos comentários do YouTube. Thales, como eu faço para ter um ministério de sucesso, um ministério bem-sucedido. E nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre três atitudes, três segredos, que eu acredito que são os pilares de um ministério que agrada a Deus e um ministério que prospera nessa terra. Quer saber quais são? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque esse vídeo aqui está bom demais. Já gostou do tema desse vídeo? Deixa aí o seu gostei e também se inscreva aqui nesse canal. E se você leva seu ministério a sério, se você tem uma chama e ardendo dentro do seu peito por pregar a palavra, mas você não sabe montar uma pregação, não sabe nem como começar, mas deseja ter um ministério bem-sucedido. Então vem conhecer e se inscrever no meu treinamento para pregadores iniciantes. Seja um pregador treinando vocacionados. Dentro desse treinamento eu vou te pegar pela mão e vou te ensinar passo a passo a pregar a palavra de Deus, começando do absoluto zero, para quem não sabe nada. Thales, eu nunca preguei. É para você. Eu vou te ensinar do absoluto zero e vou te levar até partes mais avançadas. Prepare-se para se tornar um pregador eficaz da palavra de Deus. Vai aqui abaixo na descrição, vai estar escrito assim, vem estudar comigo em negrito e vai ter um link ali. Clica nesse link e você vai ser redirecionado para o meu WhatsApp. Lá eu vou te passar todas as informações, o valor de investimento e o link para você fazer a sua inscrição. E para quem está aqui comigo nesse vídeo, tem 70% de desconto. Bora estudar comigo e se tornar um pregador aprovado aos olhos do Senhor. Estou te esperando dentro da área de alunos. Ok? E ó, se você é grato por este canal, se esse canal tem abençoado a sua vida, de alguma forma, tem contribuído, Thales, todos os seus vídeos têm me ajudado a ser um obreiro melhor, um pregador melhor. E você deseja contribuir com o crescimento e com o aperfeiçoamento desse canal. Caso você sinta esse desejo no coração, aqui abaixo na descrição tem uma chave Pix, tá bom? Para você contribuir com a melhoria desse canal, com aquilo que Deus colocar no seu coração. R$2, R$5, R$10, me ajude a fazer com que essa mensagem e essa capacitação gratuita chegue para mais vidas. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te prospere cada vez mais. Sem mais demoras, bora para o vídeo e vamos aprender então o que fazer para ter um ministério bem sucedido. Vamos lá. E em primeiro lugar, um primeiro segredo para se ter um ministério bem sucedido é tenha vida com Deus. É claro, não poderia falar de um assunto como esse, de ser bem sucedido no ministério, sem mencionar a importância de se ter uma vida espiritual correta, aprofundada, ter intimidade com o Senhor. É bom a gente frisar que ministério bem sucedido não é um ministério onde você está em todos os canais de televisão, está pregando nos grandes congressos brasileiros e mundiais, não. Um ministério bem sucedido é um ministério de alguém que faz a vontade do Senhor e que abençoa outras vidas, sejam 10 vidas, 50 ou 1 milhão de vidas. Depende para qual área Deus chamou você. E para você alcançar esse objetivo, você precisa ter vida com Deus. E eu destaquei aqui pelo menos 3 considerações que fazem parte da vida com Deus e a primeira delas é oração. Não tem como ter um ministério de pregação bem sucedido se você não ora. E eu já quero perguntar para você como é que está a sua vida de oração. Você tem buscado a Deus? Você tem tirado tempo para falar com o Senhor no secreto e buscar capacitação dEle? Sem oração. Você não vai ter um ministério bem sucedido e certamente você vai fracassar. Uma outra coisa, você precisa jejuar como pregador. Hoje parece que o jejum é uma doutrina esquecida. Ninguém fala mais sobre jejum e ninguém jejua mais. Mas o jejum sempre fez parte dos grandes pregadores e de seus ministérios. Analise a vida de Jonathan Edwards, de John Wesley, George Whitefield. Analise a vida do apóstolo Paulo, de Martinho Lutero e de grandes pregadores da história que foram relevantes para o mundo. E você vai ver que eles levavam consigo a prática do jejum. Faça você o mesmo. E uma outra coisa, leitura bíblica. Não tem como você ter uma vida espiritual correta e aprofundada se você não lê a palavra e não ouve a voz de Deus através das escrituras. Então se você quer ser um pregador bem sucedido, você precisa ter vida com Deus. Isso com certeza vai te abençoar e vai fazer com que você impacte muitas e muitas e muitas e muitas vidas. Certo? Deu pra entender? Então pra eu saber que você entendeu, você vai aqui nos comentários agora, por favor, e você vai escrever assim. Eu terei vida com Deus. E sem mais demoras, vamos para a nossa segunda atitude importante para se ter um ministério bem sucedido. E em segundo lugar, uma segunda atitude para se ter um ministério bem sucedido e que abençoe muitas e muitas vidas é invista no seu ministério. É claro, olha, você como ministro da palavra, você como um obreiro, como um diácono, como um futuro pastor, eu não sei pra qual área Deus te chamou. Mas independente da área, você precisa investir na sua chamada. Opa, desculpa interromper o seu vídeo, mas eu estou passando aqui pra te avisar algo muito importante. Segunda-feira agora, dia 19, eu vou começar uma série de vídeos aqui inédito no canal, chamada do zero, a pregação completa em sete dias. É isso mesmo, eu vou te ensinar em sete dias, passo a passo, cada dia um elemento da sua pregação, pra você montar um sermão completo em sete dias. Se você procurar no YouTube, você não vai encontrar um conteúdo como esse, que eu vou te passar a partir de segunda-feira. E eu só preciso de algo da sua parte, o seu comprometimento em estar comigo nessa semana, que com certeza vai ser revolucionária para o seu ministério. Tales, como eu faço pra não perder? Já verifica se você é um inscrito aqui no canal, ativa o sininho de notificação e marca na sua agenda, no despertador do seu celular, pra você estar aqui comigo segunda-feira, ao meio-dia, no primeiro dia, onde estaremos aprendendo a montar um sermão completo em sete dias, tá? Você tem um comprometimento, não comigo em primeiro lugar, com seu ministério e com a sua chamada. Pode ter certeza que nem em curso pago as pessoas vão te ensinar o que eu vou te ensinar aqui a partir de segunda-feira. Então, pra eu saber que você está comprometido comigo nesse propósito, vai aqui agora nos comentários e escreve aí. Não perco essa semana por nada. Escreve aqui nos comentários e eu vou saber que você está comprometido comigo. Segunda-feira, dia 19 ao meio-dia, de segunda ao domingo, sete dias pra você montar sua pregação do zero, a pregação terminada e completa pra você ministrar. Um grande abraço, continue com o vídeo. Você precisa investir no seu ministério. Eu sempre repito aqui no canal uma frase que desde quando eu escutei eu nunca mais esqueci. O seu ministério vai ser do tamanho do seu investimento. E aí eu quero perguntar pra você, neste ano, quantos livros você já comprou? Não apenas isso, quantos desses livros você já leu e estudou? Quantas bíblias de estudo você tem? Quais cursos você já fez ou está fazendo? De quantos eventos na sua igreja você já participou pra crescer espiritualmente? Se você não investe no seu crescimento, não investe no seu ministério, você não pode esperar muita coisa do seu ministério e da sua chamada. É bom a gente frisar aqui que um pregador que ele tem uma boa mensagem, prega bem, aquele pregador que você gosta de ouvi-lo pregar, ou aquele professor que você gosta de ouvi-lo ministrar, por trás dele tem muito e muito investimento ministerial. Então, pelo amor de Deus, invista em você, investir em você é o maior investimento que existe. Investir em conhecimento é um investimento que ninguém pode roubar. Se eu invisto em carro, em casa, em qualquer outra coisa, eu posso perder essas coisas, essas coisas se deterioram, ou o ladrão pode tomar de mim, Deus que me livre, mas isso pode acontecer. Mas, quando eu invisto em conhecimento, ninguém tira o que está aqui. E é esse o maior investimento que você deve fazer em você. Certo? Deu pra você entender? Então, nada de ser a mão fechada, invista em você, você vai ver a diferença que isso vai fazer e o crescimento que esses investimentos constantes trarão pra sua vida e pra sua chamada. E, aproveitando esse gancho aqui, caso você tenha a chamada pra ser um pregador, Thales, o meu sonho é pregar a palavra de Deus. Eu não aguento mais ver outros pregando e eu não pregar, eu quero ser um pregador da palavra. Eu quero te ajudar, tá bom? Vem fazer parte do meu treinamento, seja um pregador treinando vocacionados. O link está aqui abaixo na descrição, me chama no WhatsApp, já garanta agora a sua vaga com 70% de desconto pra quem está me assistindo aqui nesse vídeo. Certo? Invista em você, isso vai fazer toda a diferença. Sem mais demoras, então, vamos conhecer a terceira atitude. E em terceiro lugar, uma terceira atitude pra você ter um ministério bem-sucedido é a seguinte, dê o seu melhor. É isso mesmo, não adianta você ter vida com Deus, investir no seu crescimento, mas você cumprir a sua chamada, sabe? Empurrando com a barriga, com desleixo, de qualquer forma, tá bom, é pra Jesus, tá bom, é pra igreja, é pro pastor. Eu quero lembrar você aqui de um texto que hoje, ele não é muito falado, mas é uma verdade que continua atual. Já ouviu este versículo? Então cuidado, porque Deus fala que é maldito aquele que faz a obra dele de qualquer maneira. Você não foi chamado pra ser mais um ou pra fazer de qualquer forma. Você não foi chamado pra ser mais um pregador ou pra pregar de qualquer forma. Você foi chamado pra dar o seu melhor. E será que você tá comprometido em dar o seu melhor na pregação? Em pregar a melhor mensagem que você pode? Em preparar o melhor esboço que você pode? Em dar a melhor aula de escola dominical que você pode? Em ser o melhor diácono que você pode? Será que você tá comprometido? Sim ou não? Você precisa dar o seu melhor. É bom a gente lembrar que tudo que fazemos no reino de Deus, independente da sua tarefa, você faz para o Senhor, você não faz para homens. E você faz para a glória de Deus. Paulo falou isso em 1 Coríntios 10, 32. Quer comais, quer bebais, ou quer façais outra qualquer coisa, faça-se tudo para a glória de Deus, para a honra do nome do Senhor. Então dê o seu melhor na sua chamada. Quando você dá o seu melhor, outras portas se abrem, você cresce ministerialmente e torna-se um pregador ou um obreiro bem sucedido. Certo? Então coloque em prática essas três dicas. Elas farão toda a diferença na sua vida e no seu ministério. Então é isso povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e esses foram os três segredos para você ser bem sucedido na sua chamada. Gostou desse vídeo? Deixa aí o seu gostei e também se inscreva aqui nesse canal. E vem se inscrever no meu treinamento, o maior treinamento do Brasil para pregadores iniciantes, seja um pregador treinando vocacionados. O link está aqui abaixo e para quem está aqui comigo nesse vídeo, tem 70% de desconto. Já me chama no WhatsApp agora e garanta agora mesmo a sua vaga. E se você é grato a Deus pela minha vida, se eu tenho sido um instrumento de Deus para abençoar você e o seu ministério, e você quer contribuir com o crescimento, progresso e aperfeiçoamento desse canal, aqui abaixo na descrição tem uma chave Pix para você contribuir com o crescimento aqui desse projeto, tá? Para que a minha voz, o meu ministério chegue muito mais longe do que tem chegado, tá bom? Contribua com aquilo que Deus colocar no seu coração, certo? E eu tenho certeza que Deus vai prosperar e abençoar você. Para você que chegou até aqui, vou deixar esse vídeo aqui para você continuar aprendendo aqui no canal, certo? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tchau! 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 Tchau!